E aí, meus amigos, como é que vocês estão, hein? Quero chamar a sua atenção pra algo que aconteceu desde o dia da queda do Lula. Da queda que ele caiu lá no banheiro, onde teve um traumatismo caniano. Ou ucraniano, né? Traumatismo ucraniano, enfim. Apareceu alguma única foto? Algum único vídeo? Alguma única imagem dele? Por que estão escondendo isso? Por que estão escondendo isso? As informações são desencontradas. Uma hora, o trauma foi grande, foi sério. Teve até traumatismo caniano. Porém, o médico dispensou e mandou ele trabalhar no mesmo dia? Como assim, cara? As informações não batem. Como que um presidente da república e idoso sofre um traumatismo craniano e é liberado pelos médicos com traumatismo e tudo pra trabalhar no mesmo dia? Vai seguir vida normal aí. As informações não batem, cara. Estamos na era digital. Cadê a foto? Um único vídeo? Uma única foto? Uma única imagem do Lula? Do machucado dele? Sei lá. Cadê? Por que eles estão escondendo isso? Por que eles estão escondendo isso? Bom, bora lá o vídeo aí, né, meu? Hoje vamos falar do Boulos aqui. Cara, tem até o Cajuru, cara. O Cajuru. Coitada daquela senhora lá, bicho. Vocês sabem o que eu tô dizendo. Vocês sabem o que eu tô dizendo, bicho. Mas bom, deixa eu voltar aqui pro raciocínio aqui, ó. Esse aqui é o Boulos fazendo campanha na rua, tá? Ele vai descer aqui da van. E o cara já manda um elogio pra ele, ó. Vamos lá, ó. Três testando, câmera, ação. Olha, olha o pai desse. Que liga, irmão. O bagulho que não tem que ir na irmã. Que liga, pai. É cheirador de açúcar. Não tá fácil pro bolo, não. Cheirador de açúcar. Inclusive o Boulos, cara. Ligeirão do jeito que ele é. E é um cara esperto, tá? Muito bem articulado. Sabe falar. Sabe se expressar muito bem. Ele está copiando inacreditavelmente o Pablo Marçal. Mudou até o discurso. Agora ele é paz e amor. Agora ele é cristão, é evangélico. Agora ele fala sobre prosperidade. E ele vai enganar muitos, cara. E ele vai conseguir, infelizmente, enganar muitas pessoas. Saiu até pra comer o pastel com o Geraldo Alckmin. Veja só que foto mais linda e magnífica. Veja só como eles estão à vontade nesse balcão. É pra enganar a trouxa, minha dona minha. É pra enganar a trouxa. Engana, cara. Olha só o Geraldo Alckmin como está comendo com gosto. Dá pra ver que ele está comendo com gosto, com vontade. Só no Brasil, bicho. Só no Brasil que esse tipo de cena, desse tipo de imagem aqui funciona. Se eles fazem isso é porque funciona, cara. Porque eles ganham votos sim. Bom. Aproveitando aí, vou soltar o vídeo aqui do Bolsonaro ao lado do Tarcísio. Onde o repórter aqui indaga o Tarcísio se ele vai ser o candidato à presidência da República em 2026. E o Tarcísio diz que o candidato dele é o Bolsonaro. E todo mundo sabe que o Bolsonaro ainda está inelegível. E o Bolsonaro toma a frente aqui da conversa e diz. Não, eu sou o ex mais amado do Brasil, tá? Vou soltar o vídeo pra vocês aqui pra que não haja dúvidas, pessoal. No chapa, você fala. Em 2026. É o Bolsonaro ou é o segundo? Já na presidência do Bolsonaro. E o MDB? Eu sou um monotermático, então meu foco agora é a eleição de domingo, em 2007. Isso aí. Governador! Gente, superobrigado. Governador! Pera aí, pera aí. Olha só. Quem é o substituto do Lula do Brasil na política? Não tem. De Bolsonaro, tem um montão por aí. Eu colaborei a formar liderança. Tô muito feliz com isso. Só fiz um bom governo. O povo reconhece. Ele visto sobre esse livro multidão em qualquer lugar do Brasil. E o pessoal tem saudade de mim. Eu sou o rei mais amado do Brasil. O que é o seu definido? O que é o seu definido? O que é o seu definido? O celular, cara. O celular. O Messias. O Messias. O Messias. O Messias. O Messias. O Messias. Paulo nunca deixou de falar. Ele nunca deixou de se colocar na posição aqui que ele vai ser candidato à presidência. Mesmo estando inelegível. Eu acredito que vai acontecer algo. Eu acredito que de fato vai acontecer algo aí. Pelo menos é o que eles deixam entender, né? Aqui nesse próximo vídeo ele vai falar sobre o Pablo Marçal. Sobre que... A conversa que ele teve há três meses atrás com o Pablo Marçal. Onde o Pablo Marçal se reuniu com ele. E disse pra todo mundo que tinha o apoio do Bolsonaro. Só que porém era mentira. E Bolsonaro relata esse fato aqui. Relata esse fato. Há três meses eu tive uma reunião reservada. Eu e o Pablo Marçal. Mais ninguém. Ele saiu dali e falou que eu ia apoiá-lo. Não era verdade aquilo. E quando o Estado de São Paulo publica a matéria e repercute em todo o Brasil. O pessoal de direita achou que eu estava com ele. Não estava. Não era verdade. Então lamentavelmente isso aconteceu. E depois foi uma dor de cabeça enorme. Pra gente mostrar que o nosso candidato era quem já vinha dando certo. Quem tinha tudo pra continuar bom trabalho aqui em São Paulo. E aconteceu. O tempo passando. Uma coisa é fato, meus amigos. Se o Bolsonaro não se alinhar com o Pablo Marçal. Teremos dor de cabeça. O Pablo Marçal diz praticamente todo santo dia. Que ele tem sim pretensões a sair candidato à presidência da república em 2026. E ele vai fazer isso. E ele vai arrastar milhões e milhões de votos sim, cara. A grande verdade é que de algum modo. Bolsonaro, Pablo Marçal teriam sim que sentarem, conversarem, entrarem num acordo. Porque se cada um sair pra um lado, meus amigos, nem Bolsonaro ganha, nem Pablo Marçal ganha. E quem se fortalece é a esquerda. Pablo Marçal veio e fez um racha sim. E quem diz pra você que não, que isso é mentira, que apenas poucos influenciadores... Eles estão mentindo pra você. O Pablo Marçal chegou e criou um racha na direita sim, cara. Eles precisam entrar em acordo. Bolsonaro precisa sentar com o Pablo Marçal pra que não tenhamos dissabores em 2026. Pois se o Pablo Marçal sair candidato e o Bolsonaro sair candidato... Aí vocês imaginam, meus amigos. Os votos serão rachados sim, cara. E isso fortalecerá a esquerda, ou Lula, ou Bolo, sei lá. Qualquer outra tranqueira de candidato que a esquerda queira lançar. Por isso eu espero que o Bolsonaro e o Pablo Marçal sentem, conversem e... E se um não, cara. Porque este é o único caminho. Espero que isso aconteça aí, né? Eu não queria ter visto essa cena, mas eu vi, tá? Essa galera aqui são professores, profissionais aqui da área da saúde, revoltados com o Lula. Essa galera teve aumento do Bolsonaro, virou as costas pro Bolsonaro. E quem não se lembra, né? Pô, vou votar no Lula, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você sabe quem que aprovou a PL, né? Sim. Quem é o Bolsonaro? Bolsonaro. Então agora vai votar em quem? Em Lula, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pô, tá aí. Agora estão aí, ó. Acabando com o Lula. Quero, quero, quero. Quero, quero. Inventável. A população. Foi essa. Nós não perdemos. Nós não perdemos. Perdemos a batalha, mas nós não perdemos a guerra. Antes tarde do que nunca, né, pessoal? Antes tarde do que nunca. Ainda bem que eles estão acordando, né? Estão acordando porque mexeram nos bolsos deles. Mexeram no bolso, no salário. Próximo vídeo que eu vou soltar aqui é a continuação da foto. O Bolos e o Geraldo Alckmin. Ai, que coisa mais patética. Olha que cena mais patética eles na padaria comendo aí um pastel. Reparem só no mojo do Alckmin. O Alckmin vai comer com mojo. Olha o bolos, ó. Esperando o momento pra pôr morder. Olha que coisa, que cena ridícula, cara. Ele tem que morder juntinho. E essa cena aqui, meus amigos, infelizmente, engana o povão. Infelizmente. O povão acredita nisso aqui. Mesmo ele escomenda com nojo. Parece até o Cajuru. Meu Deus do céu, que cena. Cajuru, caramba. Eu não posso nem falar, bicho. Não dá, caramba. Tem que esquecer isso, cara. Uma coisa patética. Agora apareceu o motivo aqui, né? Apareceu mais uma história do porquê o Lula caiu do banheiro. Estava tomando banho sentado. Aí você já imagina. Tão com frágil está a saúde de um ser humano. Estava tomando banho sentado, né? Só que aí conseguiram dar aquela... Ele estava sentado porque ele estava cortando a unha do pé. Leiam comigo. Lula cortava a unha do pé quando caiu o banheiro e bateu a cabeça. Sério mesmo, cara? Que o presidente da república, ainda mais o Lula, vai cortar a unha do próprio pé? Sério mesmo? Ainda mais no banheiro? Só que esse aqui, cara, é o jeito que eles acharam de maquiar a verdade. A qual a verdade? Aqui não sabemos ainda o que aconteceu. Sabemos sim que ele caiu. Sabemos sim que ele se machucou, que teve uma fratura. Embora a fratura, o médico fala que foi grave, mas já liberou para os serviços normais. Não dá para entender, cara. O cara é presidente da república. Como assim? É um idoso. Como assim já liberou o cara para servir? É grave, mas vai trabalhando aí. As informações não batem. Não tem uma foto. Não tem um vídeo. Não tem uma imagem do machucado. Nada dele dando um joinha. Deitado na maca. Nada. Não existe nada. Aí eles, né? O consórcio aqui a todo momento passando um pano. Ele estava sentado, cortando a unha do pé no momento que o banco quebrou, bateu a cabeça e tudo mais. Esta aqui é a mídia tradicional. Se você se informar por ela, com certeza você vai ficar totalmente desinformado. Com certeza, meus amigos. Com certeza. Enquanto o Lula é tratado em um dos hospitais mais caros do país, o que o Supremo fez aí com as pessoas que precisam de remédio? Este aqui é o senador Cleitinho, cara. Um verdadeiro leão aí no Senado brasileiro, né? Deixa ele explicar melhor para vocês aí. Quer que vocês viralizem esse vídeo para o Brasil inteiro? Porque esse aqui, para mim, é um dos maiores murros na cara do povo brasileiro. Olha isso que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui não te revolta. Olha isso aqui. STF decide que medicamentos não concedidos pelo SUS não poderão ser concedidos na justiça. O que é isso aqui? Um cidadão que precisa do medicamento que não está no SUS, ele não vai poder receber mais pelo Estado. Mas você acha que é por falta de dinheiro, STF? Eu vou provar para vocês, gente, que não é falta de dinheiro. É só uma questão de prioridade, STF. Olha isso aqui. Por que não é falta de dinheiro? Deixa eu esfregar na cara aqui do STF. Olha isso aqui. PT doa mais de 15 milhões para a campanha de bolos, que já recebeu 80 milhões de partidos. Sabe quanto que esse cidadão aqui recebeu só para fazer campanha em dois meses? Quase 100 milhões de reais. Vocês já pensaram 100 milhões de reais em medicamento? Esse ano se gastou 5 bilhões de reais com o político. O Cleitinho, ele demonstra muito bem, cara. Ele fica indignado, igual eu, cara. Parabéns aqui ao senador Cleitinho, um verdadeiro leão aí do Senado. Meus amigos, se você por acaso ficar doente e necessitar de um remédio de altíssimo custo, o governo não vai pagar para você. E quem viu falando assim, o governo já paga, né? O governo já paga mediante força judicial. Você tem que entrar com o processo, ganhar na justiça e tudo mais. Só que até isso já tiraram. Tá? É você por conta própria, meus amigos. Enquanto isso, o seu dinheiro, do seu imposto, paga o sírio libanês por Lula. Que vai falar de saúde, segurança e educação. E se tem saúde? Se o FDS tá negando saúde? E olha isso aqui, um detalhe que eu quero mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Só com o impulsionamento de rede social. Olha o que que esse cara gastou. O bolso. Olha isso aqui. Oito milhões de reais. Que poderia ser o quê? De medicamento pro povo. Pra poder salvar a vida. Oito milhões de reais de impulsionamento de rede social. Se a rede social é de graça. Oito milhões. Esse candidato aqui, um cidadão só, gastou do seu dinheiro quase cem milhões de reais. Mas não tem medicamento pra salvar a vida do povo. E eu tô errado? Então compartilha esse vídeo pro Brasil inteiro. Pra te fregar na cara do STF. Que não é falta de dinheiro, não. É falta de vergonha na cara. É isso aí, pessoal. Porque dinheiro temos, cara. De impulsionamento na internet, oito milhões de reais. Só que já gastou mais de cem milhões com o Santinho e tudo mais. É muito dinheiro, cara. Enquanto isso, meus amigos. Você aí que tá precisando da rede pública? Do suzão da vida? Olha aqui você, ó. Pagando seus impostos em dia, né? Até mesmo a Globo News aí está pulando pra fora do barco, ó. O que o Boulos vem fazendo está tão vexatório, cara. Está tão abusivo. O modo que o Boulos vem trabalhando. Mentindo ao ponto de seguir. Agora ele é cristão. Está falando sobre prosperidade. Ele não fala mais sobre liberação de certas substâncias. Não fala mais de banheiro unisseg. Agora ele não fala mais nada disso. Agora só fala de prosperidade. Agora ele é cristão, é evangélico. Só que esse discursinho, meus amigos, infelizmente ainda engana muitas pessoas. Não engana você que me assiste aqui, que é uma pessoa esclarecida. Mas a maioria do povão brasileiro se engana. Gente, eu queria abrir a central falando de duas cartas. Hoje foi o dia das cartas, né? Guilherme Boulos está numa estratégia meio franco-atiradora. Ele está tentando tudo que ele pode pra ver se ele consegue superar a desvantagem que ele tem pra o prefeito de São Paulo que concorre à reeleição, Ricardo Nunes. E hoje ele divulgou duas cartas. Uma carta aberta ao povo de São Paulo e uma carta aos evangélicos. Como a carta aos evangélicos foi agora à noite, quero abrir por ela pra gente rodar a nossa conversa aqui e aí depois a gente vai pra carta ao povo de São Paulo. Vou colocar um trecho dessa carta aqui, olha só. Prezados irmãos e irmãs evangélicos... Carta do Boulos ao público evangélico, né? Lembrando que o Boulos é a favor de acabar com a sementinha no ventre da mamãe, tá? O Boulos é a favor de acabar com essa sementinha. O Boulos é a favor da liberação de substâncias, é a favor de tudo aquilo que nós à direita aqui repudiamos, cara. Só que ele estava escrevendo uma carta ao povo evangélico. Lava a vassoura lá na pia, né bicho? É ser ele que canta lá na praia. Só tô falando em línguas aí. Evangélicos e evangélicas, quero reforçar nosso compromisso com o Estado laico. Meu governo respeitará os evangélicos, assim como todas as religiões. Nenhuma ação da Prefeitura irá ferir os seus valores. Ao contrário, nosso objetivo é respeitar o direito de todos, de viver conforme a sua fé, garantindo que cada cidadão organize sua vida de maneira que escolher. Vamos juntos garantir que nossos jovens tenham chances de aprender, empreender e prosperar. Empreender e prosperar é justamente o discurso que o Pablo Marçal fazia no primeiro turno e que Boulos andou meio que emulando. Não a forma do Pablo Marçal, mas a estratégia do Marçal. Então eu queria começar contigo, Miriam. De fato, ele mudou toda a estratégia dele. Inclusive, ele disse que ele tem uma bomba pra soltar no último momento contra o Ricardo Nunes. Agora ele virou cristão. E está usando as mesmas táticas do Pablo Marçal. Porque ele quer captar o voto do público do Pablo Marçal. É um verdadeiro, cara. É uma verdadeira raposa. O Boulos é uma raposa. Astuta e ligeira. Você que é cristão, pelo amor de Deus, cara, não caia nessa narrativa. Não caia nessa narrativa. Eu vi toda... Eu vi a live com ele e com os pastores. E fizeram oração. Não foi numa igreja, foi num lugar laico. E ele citou imagens bíblicas, a mais conhecida delas, a luta de Davi contra Golias. Mas citou também o Mateus 25. Mateus 25 é um capítulo enorme, tem 46 versículos. Mas fala o seguinte. Tive fome e me deste comer. Tive sede e me deste beber. Estive doente e foste ver-me. Então ele usou isso aí pra costurar a identidade. Entre o movimento dele de ser sempre todo o trabalho que ele fez social e o trabalho da igreja e o espírito cristão. Então eu acho que ele fez uma boa amarração e fez uma boa carta e foi um encontro com a religião. Rapaz, chega a embrulhar, né? Porque esse tipo de jornalista aqui, essa Miriam Leitão aqui, ela literalmente manipula e distorce a informação pra enganar você. Se vestindo de ovelha, né? Mas por baixo da lã ali, está uma verdadeira raposa astuta e faminta. Bom pessoal, este é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me ajude aqui no compartilhamento. Deixe seu comentário aqui que eu estou lendo e estou respondendo, tá? Último questionamento aqui pra você. Sobre a queda do Lula. Você não acha estranho? Perguntando aqui, meus irmãos, sem ideologia nenhuma. Apenas uma simples pergunta. Você não acha estranho, cara? Um presidente da república idoso cair porque estava tomando banho sentado. Cair, ter um traumatismo crâniano e ser liberado para exercer suas funções no mesmo dia com 80 anos de idade, 78 anos de idade. Não tem uma foto, um vídeo, uma imagem. Você não acha isso estranho, não, cara? Estamos juntos, fiquem com Deus. O meu nome é Renato Tarouco. Por favor, me ajuda. Obrigado. 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 Obrigado.